Olá turminha do quinto ano, hoje é quarta-feira, dia 28 de outubro, estamos nos encaminhando para a última semana de outubro. Bem, hoje nós vamos estudar sobre coordenadas, páginas 124 e 125, mas antes nós vamos para a nossa correção da atividade lá da páginas 116 e 117, tá? Na terceira questão, nós tínhamos a seguinte situação, Tiago reproduziu o tangrã lá do caderno, a figura que ele fez ficou com 8 centímetros de largura e 8 centímetros de comprimento. O tangrã que o Tiago ali desenhou foi uma ampliação ou uma redução do tangrã original que estava lá em cima? Então, se você observar, se você tiver medido, 8 centímetros é bem maior que isso. Então, na verdade, o Tiago, que a Tia Débora vai colocar aqui, ó, ele ampliou, ele fez uma ampliação, tá? Por que, Tiago? Mas eu posso colocar porque o tangrã original tem 2 por 2, né? Quer dizer que ele tem 2 centímetros de largura e 2 centímetros de comprimento e 8. E o que o Tiago fez tem o quê? Tem o quadro dessas medidas, tá bom? Então, você pode colocar aqui a original, colocar desse jeito. Na quarta, nós tínhamos que observar os polígonos que estavam na malha quadriculada e responder os itens de A a F. Essa daqui talvez seja a mais complexa, sim, porque a gente tem que estar observando e tem algumas figuras muito parecidas. Aí, a gente tem que saber se foi ampliado, se foi reduzido ou se é do mesmo tamanho. Então, a gente tem que ficar bem brigado mesmo. Então, respondendo, a Tia Débora vai apagar essa parte aqui, tá? Perdão. Então, na letra A. O octógono, aí nós vamos olhar para o polígono que tem oito lados. É uma ampliação do octógono. Então, eu vou observar que o octógono maior aí é o D. Então, o D é uma ampliação, ou seja, eu aumentei do octógono A. Item B. O triângulo E, aí o triângulo E, é uma, ele é bem pequenininho, do triângulo I. Já o I, né? Como se ele fosse o original. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar a palavra redução, porque ele está pequeno, né? Ele é reduzido. C. O quadrilátero. Aí, eu vou olhar para as figuras que tem quatro lados. É uma redução do quadrilátero, aí nesse caso, eu vou colocar aqui, o quadrilátero B, é uma redução do quadrilátero K. O triângulo J, é uma reprodução do mesmo tamanho que o triângulo G. Ah, tia, mas nessa daqui, eu coloquei que o triângulo G, é uma reprodução do mesmo tamanho que o J. Não tem problema, nesse caso aqui, desse item, a ordem dos fatores não vai alterar o resultado. É, o pentágono, nesse caso, eu vou olhar para a figura que tem cinco lados. Que é o F e o H. É uma, nesse caso aqui, como eu já usei redução, eu vou colocar que o pentágono F, é uma ampliação. Do pentágono a base. E item F, o quadrilátero. Quadrilátero, porque é uma figura de quatro lados. O quadrilátero C, é uma reprodução do mesmo tamanho que o quadrilátero é. Então, nessa E, eu vou colocar duas vezes a palavra quadrilátero. Na questão cinco, eu disse para vocês que vocês teriam que escolher uma figura e ampliar essas figuras. Devo dizer para vocês que eu tenho muitos artistas na sala. Tanto talentosos para cantar, para fazer apresentações, quanto também para fazer desenhos. Vocês estão de parabéns. Ah, gente, ontem eu disse para vocês, eu nem falei para vocês porque eu não podia fazer a 118. Perdão, mas eu vou dizer hoje, tá? Já ia esquecendo de novo. Vocês já sabem que a gente não está tendo aula na escola. E a 118, o interessante era que a gente fosse fazer na escola e no laboratório de informática. Então, como não é possível, a gente não fez essa questão, tá? Por conta da pandemia e tudo mais. Então, hoje nós vamos para a página 124 e 125. Por isso que a tia Débora fez essa tabela aqui, que está enumerada e também está com o alfabeto, né? Então, a gente diz que ela é uma tabela alfonumérica. Coordenadas, deixa eu vir para cá. A gente vê muito a questão também da batalha naval. Eu acho que vocês conhecem o jogo de batalha naval. Que é um jogo de tabuleiros que está dentro de 12 pessoas. Onde o objetivo é descobrir a localização das embarcações, certo? Para que elas não afundem. Então, assim, gente. Lá na batalha naval, que tinha até um programa infantil, onde as pessoas, né, brincavam, tentando adivinhar onde era que estavam essas embarcações. Se você dissesse uma letra e um número, e na qual essa letra e esse número tivessem uma bomba, por exemplo, aí vocês já afundaram e você já perdia o peso. Então, eu acho que vocês conhecem. Então, para brincar de batalha naval, a gente utiliza as coordenadas, né? Tanto para dizer a posição exata. Por isso que a Tia Débora fez essa tabela aqui. Tanto dizendo, né, determinando o nome das linhas, A, B, C, D, E e F, quanto o nome das colunas, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, por exemplo, se eu quisesse pegar a flor, tá bem aqui a flor? Como eu diria para você escolher a flor? Qual é a linha? C. E qual é a coluna? 4. 4. Para encontrar a flor, como era o que eu diria? Linha C, coluna 4. É a posição da flor. Qual é a figura que está na posição E1? E, linha E, coluna 1. É o quê? É o tri-1. Qual é a figura? Onde está a árvore? Linha F, coluna 5. F, 5. Onde está a maçã? A, 2. Qual é a figura que está na posição D3? O cabo. Qual é a figura que está na posição F2? O peixe? O peixe. Então, isso são coordenadas. É você dizer, determinar, tanto a posição da linha quanto da coluna, certo? Outra coisa que a gente pode determinar é a questão da lateralidade. Por exemplo, esquerda e direita. A direita da tia Débora é essa e a esquerda é essa. Se você está vendo esse vídeo, você vai perceber que a sua direita, de acordo com a sua posição, é diferente da minha, por conta da nossa posição. Eu estou de frente para você. Então, a sua direita e a sua esquerda. Por que agora ficou igual? Porque a tia Débora ficou de costa, está certo? Então, lá na 124 tem o seguinte. Em uma planilha eletrônica, as linhas são indicadas por números e as colunas por letras maiúsculas de nosso alfabeto. Então, o que a calculadora está dizendo é o contrário do que a tia Débora fez. Porque aqui é uma tabela manual, tá? Mas no computador, no canto das letras vai ser os números e no canto dos números terá letras. Mas isso no computador, em uma planilha eletrônica. Para organizar informações, podemos utilizar planilhas eletrônicas, como no Excel. Nelas, as informações são registradas em células, que no caso é o que está dentro. Cuja localização é dada a partir de uma linha e da coluna em que elas estão. Então, por exemplo, se eu dissesse aí para vocês que a linha 4, qual o nome do menino que está na posição A4? Tobias. Qual a cor que está na posição 08? Amarelo. Tá? Então, é isso que você vai responder. Observando essa tabela, você vai me dizer qual é a informação apresentada na célula C5. Você vai para a linha 5, no item C. E na B3? Do mesmo jeito. Na imagem apresentada, pinte de verde a célula E11 e de azul a célula B12. Na 3, a gente não precisa fazer, tá bom? Na 1, da página 125, tem o seguinte. Para informar a posição de um estabelecimento no mapa representado, a seguir podemos utilizar coordenadas, que é a posição que você está ou que aquele estabelecimento está. Então, lá no quadrado amarelo diz o seguinte. O mercado está localizado na coluna C e na linha 2. Nesse caso, dizemos que ele está localizado na posição de coordenadas C2. Do jeito que a Tia Débora fez aqui, dizendo a posição de cada desenho que a Tia Débora fez. Então, quais são as coordenadas da posição em que está localizada a padaria? E a da escola? Dois. Jonas e Emanuela estão jogando batalha naval. Veja a localização de algumas das embarcações de Emanuela e complete as informações com as coordenadas correspondentes. Então, no porta-aviões, onde é que estava o porta-aviões? Aí você vai completar, tanto com a linha, quanto com a coluna. Do mesmo jeito com o porta-aviões, do mesmo jeito o navio revocador, do mesmo jeito com o trator, pedeiro e o navio cruzador. Coloca o nome da linha e o nome da coluna. Pronto, é isso que você vai ter que fazer. São só três questõezinhas, quatro questões, bem simples para vocês fazerem. Vocês enviem para a Tia Débora. Hoje está bem flex, eu acho que dá para todo mundo concluir a atividade cedo. Qualquer dúvida, estou aqui. Um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau.